A terceira jornada do PTRX, Campeonato de Portugal de Rallycross, Kartcross e Superbuggy, foi uma espécie de momento tombas gigantes, pois quase todos os principais favoritos às vitórias acabaram por não terminar as finais. Uma das exceções à regra do azar dos favoritos veio da iniciação. Rafael Rego, em Peugeot 106, venceu e confirmou a prestação de todo o fim de semana, em que dominou as qualificações. Na final colocou-se na frente após a partida, com o André Monteiro aos comandos do Toyota Corolla a dar réplica, mas a mecânica traiu e o Corolla ficou parado na Joker Lap. Com o Monteiro fora de combate, foi Gonçalo Novo em Toyota Starlet que assumiu a segunda posição, lugar que defendeu até final. Gonçalo Rocha ao volante e um Peugeot 106 fechou o pódio desta terceira ronda do PTRX. Rafaela Barbosa, melhor entre as senhoras, e Guilherme Nunes terminaram em quarto e quinto, respectivamente. Seguimos para a nacional duas rodas motrizes, em que Andréa Souza, em Peugeot 306, venceu e, mais uma vez, se reforça a ideia de que Rally Cross não é desporto só para homens de Barbarrija. Um toque entre Fernando Silva em Seat Ibiza e Luís Carvalho no Peugeot 206 marcou o início da corrida e o homem do Peugeot caía para o último. Indiferente a estas coisas, estava Santinho Mendes, que dominava a final, mas foi traído pela mecânica do Opel Astra. Andréa Souza passava para a frente, pressionada por Fernando Silva, em Seat Ibiza TDI, que alcançou o segundo posto. Luís Carvalho também não escapou a problemas mecânicos, abandonou a duas voltas do fim, mesmo assim, assegurou o terceiro lugar. Na sempre animada nacional A1.6, a grelha para a final não esteve tão preenchida como de costume. Porém, o trio presente protagonizou uma corrida bem interessante, que foi vencida por Lionel Sampaio. Américo Souza lutou e bem pela vitória, pressionou e ainda chegou a rodar no comando. Mas após a passagem pela Joker Lap, desceu para segundo, posição em que terminou esta jornada de Castelo Branco. Jorge Costela, um pouco mais arredado desta dupla da frente, fechou o pódio. Na divisão mais vitaminada do campeonato, a Supercar. A animação ficou a cargo da dupla João Novo e José Lameiro em Escoda Falha. E João Novo, no fim, colocou-se na frente e aí cortou a meta. Após a corrida ao Colégio de Comissários Desportivos, aplicou uma penalização de três segundos a João Novo, por ter calcado a linha contínua após a partida. José Lameiro venceu. A final da Super 1600 aqueceu logo nos primeiros metros de pista. Ainda na fase de aceleração, uma carambola que envolveu quase todos os oito pilotos da grelha ditou o abandono prematuro de João Ribeiro, Jorge Machado e António Souza. A corrida seguiu e acabaria por ser vencida por José Queiroz em Peugeot 206. Rogério Souza ainda andou no comando, mas depois acabou por cair para segundo, posição que garantiu até final. Bruno Gonçalves em Citroën de Saco se reservou o terceiro posto. Sérgio Dias foi quarto. E o Peugeot 208 de Joaquim Machado completou o grupo dos cinco mais da Super 1600. No Super Baggy Nuno Godinho em Smog Baggy foi outra exceção à regra de que quem partia da put position existia. Dominou a qualificação e fez o mesmo na final. Paulo Godinho em Super Baggy a 5.5 segundos garantiu o segundo lugar, ficando o terceiro a cargo do Canem X3 de António Estevão. No kart cross, mais uma vez, os favoritos ficaram pelo caminho. Logo na curva 1 toque entre Pedro Rosário em Smog Bravo e Jorge Gonzaga em LBS RX 01, ditava a sorte dos homens que dominaram a qualificação. A partir da curva 2, Luís Almeida em LBS RX 01, colocava-se na frente, mas Rui Nunes em Smog Bravo estava apostado em comandar a corrida. A escolha do momento de ir à Jokerlup foi decisiva para a vitória e Rui Nunes foi o primeiro a seguir esse caminho. Depois foi a vez de Almeida fazer o mesmo e passar para 2º. O terceiro lugar foi também muito discutido e foi assegurado por Tiago Freitas em H-Sport. Mas só depois de um duelo travado com João Medina em Smog Bravo, Daniela Godinho voltou a defender da melhor maneira as cores femininas e terminou dentro do Top 10. Entre os iniciados, João Pinheiro venceu e garantiu que o troféu ficasse em casa. Afastados dos lugares da frente ficaram os dois principais candidatos, Pedro Rosário e Jorge Gonzaga. O piloto de Coimbra ficou com o Smog Bravo fora de combate na curva que antecede a reta da meta e Gonzaga ainda levou o LBS RX 01 até ao 10º posto, mas com a direção completamente desalinhada. Música 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 Música